Está aí mais um negócio legal da Consumer Electronics Show aqui em Las Vegas, Nevada, que você vai representar aí no Brasil. Olha só, é um sistema de abrir e fechar cortina com controle remoto que trabalha ou com controle remoto ou trabalha com um marcador de tempo, um relógio que fica aqui, ó, dá uma olhada. Ligado ao sistema, é o Drey Boss. É bárbaro, gente, é um sistema inventado pelos caras aqui do stand, está funcionando barbaridade. Então você, por exemplo, de manhã, está acostumado a acordar às 7h30, 8h da manhã, você programa a sua cortina para abrir sozinha todos os dias às 8h da manhã. E você pode programá-la para fechar, por exemplo, às 10h, 11h, meia-noite, 1h da manhã, como você quiser. E você também pode fechar e abrir com o controle remoto. Olha, é genial, eles fazem orçamentos caso a caso, de acordo com medida, altura e tal, não está incluído o pano. E eles vendem o sistema separado e passam a tecnologia para vocês aí no Brasil. O negócio deles é vender. Eles não têm representante no Brasil e estão interessadíssimos. Se você gostou desse sistema, se você fabrica cortina, se você vende carpete, tapete, você que está aí no Brasil e está afim de fazer uma grana nova num negócio novo, ligue para a American New Business, que nós vamos encaminhar a sua proposta para a Dropbox. Dropbox, não? E vocês vão ganhar muito dinheiro com eles. Eles que inventaram isso, não tem lugar nenhum aqui nos Estados Unidos. Estão vendendo a rodo aqui na feira e você vai ganhar dinheiro junto com eles. A American New Business, o telefone está aí em Flórida, fica em Miami, na Flórida, e você vai fazer dinheiro. Eles não precisam de dinheiro, assim, tipo, você não precisa comprar muito, não. Você precisa simplesmente ser o cara certo para eles. Eles têm a característica, nós vamos passar por telefone, e se o seu negócio já estiver incluindo cortinas e carpetes, muito melhor. Ligue para a American New Business, você vai fazer um grande negócio. Ligue para a American New Business, você vai fazer um grande negócio. Tchau, tchau.